Colorido Me transporta pra te ver E ao sentir que é um sonho ao despertar Sorrisos, lágrimas Sinto o desespero de chorar Debaixo dos lençóis perfume de você Uma história de um amor estágio As luzes e o colorido Perdi nas ruas onde andei Na solidão do meu coração É o porto que eu ancorei Aonde está você? Eu te procuro e não te vejo E o desejo de te ter Um amor perfeito Mais que um conto de fadas Que morou no meu peito É hora de voltar pra mim Volta pro meu coração Debaixo dos lençóis perfume de você Uma história de um amor estranho As luzes e o colorido Perdi nas ruas onde andei Na solidão do meu coração É o porto que eu ancorei Aonde está você? Eu te procuro e não te vejo E o desejo de te ter Um amor perfeito mais que um conto de fadas Que morou no meu peito É hora de voltar pra mim Volta pro meu coração Aonde está você? Eu te procuro e não te vejo E o desejo de te ter Um amor perfeito mais que um conto de fadas Que morou no meu peito É hora de voltar pra mim Volta pro meu coração Arrocha meu povo É a galera com chumete Olha o salvado Música